Olá galera, como não se apaixonar por uma figura como essa? Esse aqui é um dos meus alunos e paciente. Quando eu falo alunos, porque ele passou pelo um adestramento comigo. E paciente é porque vem sempre aqui na clínica fazer as suas visitas periódicas. Hoje o nosso amigo Thor está chegando aqui para fazer uma avaliação pré-cirúrgica onde foi feita a coleta de sangue, se comportou muito bem. E assim é uma cirurgia que eu indico para qualquer cano que não vá ser disponível para reprodução. Por que galera? A castração, que é a orquetomia, ela vai proteger o seu animal de diversos tipos de neoblasia. Uma das é o tubo testicular, entre outros problemas de dar na próstata. É uma série de problemas que você vai evitar fazendo a castração do seu pet. Galera, esse cão, ele é o que eu costumo dizer, a beleza chegou e fez morada. Quem não queria um Godey desse, mas só galera que esse Godey já tem dono. Se vocês quiserem saber mais sobre o nosso cãozinho, comenta aqui e vai dando o seu like e compartilhando, né, que tem tudo a ver com o nosso Godey Retriever. Esse é o autêntico Godey Retriever. Um forte abraço, fiquem todos com Deus, até os próximos vídeos e até lá.